Minha bateria vai acabar. Por quê? Porque a Mariana não carregou? E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Muitas das vezes a gente vai lendo diversos livros no automático. Entra em diversas histórias diferentes, conhece universos diferentes, mas a gente nunca para em algum momento pra falar o que eu aprendi com esse livro. Por isso que hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal, que se chama Aprendi Lendo. Nesse quadro a gente vai falar sobre tudo o que a gente aprendeu com os livros. Então eu vou pegar algumas sagas e alguns livros específicos e tirar todo o ensinamento deles aqui pra vocês. E não tem jeito melhor de começar esse quadro do que com Harry Potter. Hoje eu vou falar pra vocês 15 coisas que eu aprendi com Harry Potter. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a vocês pelos 2 mil inscritos aqui no canal. Eu tô muito, 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 muito feliz, muito grata. Quando eu comecei o ano, eu nem imaginava que eu ia chegar em 2 mil já esse ano. Sejam muito bem-vindos as pessoas que estão chegando agora. E obrigada por estarem aqui, por me acompanharem, me acompanharem no Instagram também. E é isso, eu tô muito feliz. Bom, não é segredo pra ninguém que Harry Potter é uma das maiores sagas do mundo. Fez muito sucesso e gerou milhões de fãs. E a saga ainda vive no coração de todo mundo. Não é à toa que virou filme, museu, parques temáticos, peças de teatro, ixi, um monte de coisa. Parece que quanto mais o tempo passa, mais essa saga se consolida no mundo. E mais ela vive, a chama dela nunca apaga. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, onde eu falo o porquê você deve ler Harry Potter. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E eu não sei vocês, mas eu aprendi muita coisa com Harry Potter. E às vezes coisas que eu nem fazia ideia de que eu tinha aprendido com Harry Potter, eu descobri fazendo esse roteiro, que foi lá, né, esses livros que eu aprendi tudo isso. Bom, a primeira coisa, né, que a gente já aprende de cara, é como a gente não deve tratar as pessoas. O começo dos livros de Harry Potter, assim como os filmes, são muito angustiantes, pelo menos pra mim. Porque ver como os tios do Harry e o primo do Harry tratam ele, me faz muito, muito, muito mal. Com certeza, todo mundo que assistiu Harry Potter sabe que não se deve tratar uma pessoa daquele jeito. Tratar alguém com indiferença e daquele jeito arrogante que os tios dele faziam com ele, só me deixando muito, muito, muito mais magoada. Eu aprendi que nós temos que ser nós mesmos. E que coisas extraordinárias, às vezes, acontecem em lugares e com pessoas que a gente nem imagina. Às vezes a gente nem acredita no que a gente é capaz de fazer. Mas é só um empurrãozinho, um pontapé inicial, um pouco de confiança, pra gente ver de tudo que a gente é capaz. Assim como aconteceu com o Harry, por exemplo. Ele nem imaginava que ele seria um bruxo, mas foi só dar um voto de confiança e falar pra ele esse é o caminho que ele desabrochou, não é mesmo? E o Rony? Achou que tinha tomado a Félix Felices, mas não tomou nada. E foi só dar esse voto de confiança de que ele tinha tomado a poção da sorte, que ele se saiu extremamente bem. Eu aprendi também que o amor salva tudo. Olha lá, o Harry foi salvo por causa do amor. E o Voldemort, que ficou lá sem amor nenhum. Porque assim, os súditos dele podiam ter, podiam amá-lo. Mas era um amor carregado de medo. E isso nunca é saudável. Aprendi também que a gente tem que ouvir as pessoas que já passaram por mais coisas do que a gente. Não é à toa que o Dumbledore faz esse papel de sábio no filme de Harry Potter, nos livros de Harry Potter. E todas as frases, todas as coisas que ele diz sempre são memoráveis e que a gente tem que levar pra sempre na nossa vida. Justamente porque ele já passou por muito mais coisa na vida e o Harry, muito sábio, sempre ouve o Dumbledore. Eu aprendi também que ser diferente não te faz melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Não é porque você tem uma família de bruxos de sangue puro que você é uma pessoa melhor do que aquela pessoa que é nascida trouxa. Não é porque você tem mais dinheiro que você é melhor do que as outras pessoas. E também não é porque você é diferente que você é menos do que os outros. Então é uma coisa que eles passam muito nos livros de Harry Potter e eu amo isso. Aprendi também que ninguém é 100% mal ou 100% bom. E isso é normal porque todos somos humanos, todos temos luz e trevas dentro de nós e o que nos define é o lado em que escolhemos seguir. Já dizia o grande Sirius Black. E é muito importante a gente saber ver isso, saber ver o lado bom das pessoas e entender que ela também vai ter um lado que não é tão bom assim. E isso é normal porque somos humanos. Eu aprendi também que tudo fica melhor e mais fácil quando a gente divide. Seja um carrinho de gloseimas no trem de Hogwarts ou todos os problemas. Você deve dividir isso com seus amigos, com a sua família. Porque as coisas ficam mais gostosas quando a gente divide alguma coisa, algum objeto, alguma comida. E também o peso dos problemas fica mais fácil de carregar quando a gente divide com outras pessoas. É aí que as coisas ficam mais divertidas, mais alegres, mais leves também. Quem não aprendeu a trabalhar em equipe com Harry Potter, leu e assistiu errado. Desde o começo dos livros a gente aprende que todos naquela escola tem que colaborar pra que a sua casa ganhe a taça das casas no final de todo o ano letivo. Isso faz com que a gente tenha um senso de coletividade. Tem que ter muita coragem pra enfrentar os seus inimigos, mas muito mais coragem pra enfrentar os seus amigos. Então é uma das partes que eu mais gosto e isso é muito verdade. E saber que não é só a gente que existe, tem o próximo do nosso lado e que às vezes as nossas decisões afetam outras pessoas também. Afinal, não se faz nada sozinha. Eu aprendi que conhecimento nunca é demais. Todas as vezes que ninguém sabia como resolver o problema e a Hermione sempre sabia porque ela sempre tinha estudado a mais aquilo que ninguém tinha estudado. Sem falar que quanto mais conhecimento você tem, melhora o seu senso de opinião, é a sua opinião própria. É mais fácil você criar a sua opinião própria quando você tem maior conhecimento das coisas. Aprendi que visgo do diabo definha com a luz, os sapos de chocolate só pulam uma vez e também que o vira-tempo seria muito necessário nos dias de hoje. Eu aprendi também que as amizades são pra sempre e você tem que cultivá-las. E eu não tô dizendo todas as suas amizades, eu tô falando daquelas que são realmente importantes pra você e que valem ouro. São elas que vão estar com você todo o tempo e é importante a gente cultivar elas. E que família pode ser sim aquela que você escolhe. Não tem problema se o Harry achou a família dele dentro de Hogwarts ou até com os Weasley. Não tem problema se o Sirius achou a família dele junto com os Marotos. Não tem problema. O importante é que você esteja com pessoas que te fazem bem. Isso sim é sua família. Eu aprendi também que os pensamentos bons e positivos sempre destroem os pensamentos negativos. E os dementadores estão aí, né? Pra comprovar essa situação. Sempre que a gente vai conjurar um patrono, a gente tem que pensar nos melhores momentos da nossa vida pra que esse poder funcione e espantar todos os dementadores e os pensamentos ruins que vêm junto com eles. Eu aprendi também que a gente nunca pode ficar preso no presente ou no passado. A gente aprendeu isso logo de cara com o Espelho de Ojezade, que é o Espelho que deixa muitos bruxos loucos. Até porque muitos deles querem ficar presos ao passado e muitos deles querem ficar sonhando acordado em frente ao espelho. Nunca é bom a gente viver se culpando do passado ou querendo que o passado fosse diferente. E nem bom que a gente fique sonhando o tempo inteiro. A gente tem que sair desse espaço de sonho pra poder realizar tudo o que a gente deseja. Senão a vida é só feita de sonho e aí acabou tudo. Bom, gente, eu acredito que se você cavar muito mais nos livros e no filme. É óbvio que você vai achar muito mais coisas que você aprendeu com essa história. Essas são só algumas coisinhas que eu aprendi com os livros de Harry Potter. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou feliz demais por ter conhecido essa saga, por me sentir parte desse universo tão único. Comenta aqui embaixo quais outras coisas você aprendeu com a saga de Harry Potter, que eu quero muito, muito, muito saber. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com um amigo. Um beijo e até a próxima!